Meu nome é César, sou sócio-proprietário do Tambo Cris. Iniciamos a nossa atividade de leiteira no ano de 2012. Trabalhávamos os dois na cidade, eu funcionário público estadual, minha esposa atendente de farmácia. Mas não estávamos gostando do que estava acontecendo no final do mês. Iniciamos a construção de um galpão com sala de espera, sala de ordenha e sala de alimentação. Investimos nas vacas Gersis por serem mais dóceis e mais rústicas. Hoje temos 47 vacas em lactação, o objetivo é chegar nas 60 vacas em lactação. E até outubro deste ano vamos chegar nas 60 vacas em lactação, que é o nosso objetivo. Então posso dizer para vocês que o Cicred foi fundamental na nossa vida para que conseguíssemos planejar e tornar realidade o nosso sonho, que era comprar a Areter e aumentar as vacas e eu ficar em casa e me dedicar exclusivamente às vacas. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti